Bom dia! Que Deus e os céus te guardem. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Abençoada seja a nossa quinta-feira. É a palavra do dia para você hoje. A direção do dia para você hoje é continue crendo, continue confiando no sobrenatural. Quando eu digo confiar no sobrenatural, é confiar em Deus, é confiar naquilo que os seus olhos não são capazes de ver. Todos que oram, todos que acreditam no poder da oração, precisam entender isso. Nós não podemos seguir diante daquilo que os nossos olhos estão vendo. Nós precisamos seguir diante daquilo que nós acreditamos. Porque quando o milagre acontece, a última coisa, a última etapa do milagre são os nossos olhos verem. Antes dos nossos olhos verem, o milagre já está acontecendo. Deus já está agindo, Deus já está operando. Por isso que a palavra dele diz, bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Existem situações que você vai orar e no primeiro momento você não verá nada com os seus olhos. Mas o seu coração precisa continuar confiante. Não estou vendo, mas sei que Deus está agindo. Não estou vendo com os meus olhos, mas pelos meus olhos da fé, pelos meus olhos da fé, já posso contemplar a vitória, o problema resolvido. Pelos olhos da fé, eu já vejo Deus fazendo a obra naquele coração. Pelos olhos da fé, eu já vejo tudo acontecendo de bom na minha vida. Quando Deus dá uma direção para os seus filhos, para darem sete voltas nas muralhas de Jericó. Você acha que na primeira volta, e para cada volta era um dia inteiro, porque estamos falando de uma cidade. Você acha que na primeira volta, aconteceu algo? Não aconteceu nada, absolutamente nada. Quem estava rodeando aquela cidade, aqueles muros, olhava para os muros no primeiro dia e não viu nada. Não viu uma rachadura, nada. A primeira volta, a segunda volta, a terceira volta. Por isso, a Bíblia diz que chamavam eles de loucos. Porque, imagine, você vê várias pessoas dando volta, volta em uma cidade durante vários dias. Não acontecia nada. Mas aqueles que foram até o fim, a última volta, aqueles que foram até o fim, como Deus disse, como Deus falou, viram o agir de Deus. Na última volta, a muralha caiu. Então, a bênção é para aqueles que perseveram, aqueles que acreditam na promessa de Deus e não naquilo que os olhos estão vendo. Porque, às vezes, seus olhos, no momento, só estão vendo a luta, só estão vendo o problema. Mas acredite, o sobrenatural está agindo. O sobrenatural já está agindo para fazer essa luta, para fazer esse problema cair por terra. Creia no sobrenatural de Deus. A Bíblia diz, eu acordei hoje com essa palavra. Eu acordei quando eu acordei hoje. A primeira palavra que veio ao meu coração foi a palavra de Paulo e Silas. Eles estavam presos, algemados, dentro de grades de prisão. E a Bíblia diz que, à meia-noite, começaram a orar. Começaram a orar, começaram a buscar Deus, a fazer a sua rotina espiritual como nós fazemos, nosso momento de oração. E, de repente, a Bíblia diz que ninguém entendeu nada. Porque eles estavam presos, mas tinha outras pessoas ali com eles. Nenhum deles oraram, só Paulo e Silas. A Bíblia diz que, de repente, ninguém esperou isso. Aconteceu um terremoto naquela prisão. Um terremoto naquela prisão. As cadeias, as portas se abriram e as algemas se partiram. Eles foram livres, soltos. Eles foram libertos daquela situação. Então, o sobrenatural, naquele momento, começou a acontecer. Eu acredito que nós estamos muito próximos de viver o sobrenatural de Deus. Você que crê no poder da oração. Inclusive, eu quero que você escreva aí abaixo. Já vou orar. Escreva aí abaixo com muita fé. Eu viverei o sobrenatural de Deus na minha vida. Escreva aí abaixo, por favor. O nome disso é legalidade. Eu viverei o sobrenatural de Deus na minha vida. Você que está entrando aqui pela primeira vez. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Ele está trazendo você em uma corrente de oração. Isso é um ótimo sinal. Isso é um sinal que Deus tem um plano na sua vida. É um sinal que Ele está cuidando de você. É um sinal que Ele sabe o que você está passando e Ele quer te ajudar. Aqui não é sobre religião, sobre placa de igreja. Eu entro aqui somente para orar e entregar a palavra de Deus para os seus filhos. Amém? Eu vou orar por você agora. E se você diz assim, bispo, eu preciso mesmo de oração. Deus sabe o que eu estou precisando. Olha a direção que eu vou te dar. Aqui nessa corrente de oração existem milhões, mais de 23 milhões de nomes registrados que eu entro todo dia aqui para apresentar a Deus em oração. Você quer deixar o seu nome registrado para eu estar orando todos os dias? É gratuito, você não paga nada, tá bom? Aqui abaixo, olha aqui abaixo, você verá a palavra inscrever-se. Você clica. Somente isso. Seu nome será registrado nos nomes que eu apresento a Deus aqui todos os dias e noites, tá bom? Eu tenho certeza que a oração vai te abençoar. A oração só fará, só trará coisas boas na sua vida. Amém? E eu te peço também que você clique no símbolo do gostei, tá certo? Eu quero orar, clamar, acreditando, ainda que os seus olhos nesse momento não estejam vendo. Acredite no sobrenatural de Deus para a sua vida. Amém? Nós vamos orar. Eu quero somente aqui declarar a vitória. Você que é o mais que vencedor, que Deus te abençoe. Você que é o mais que vencedor, que na área da luta, do problema, Deus te faça um mais que vencedor, uma mais que vencedora. Graças a Deus e aos mais que vencedores, em breve, para ser mais exato, dia 4 de agosto, nós estaremos em Manaus, no estádio de Manaus, na Arena da Amazônia. E vai ser lindo, vai ser lindo o que vai acontecer naquele lugar. Então, todas as minhas ovelhas de Manaus, Amazonas, esteja presente. Tente, se prepare o máximo para você conseguir a sua senha gratuita. Para você estar comigo, buscando a Deus, no dia 4 de agosto. Tá bom? 9 da manhã. Chegue cedo. Nós vamos agora orar. Eu vou colocar o fundo de oração. Nós vamos orar. Crendo no sobrenatural de Deus. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Senhor, nesse momento de oração, começamos, Pai, o nosso dia orando e temos a certeza que terminaremos, Pai, o nosso dia agradecendo. Senhor, eu quero te pedir pela vida, Pai, da tua filha, do teu filho, que ora comigo aqui agora, que está na campanha de Daniel. Assim como Daniel, meu Deus, orou 21 dias. Nos primeiros dias, na metade, até o último dia. Ele não viu nada, mas ele continuou crendo, continuou acreditando no sobrenatural. E a tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor foi fiel na vida dele. Ele recebeu a bênção, a resposta, a vitória que ele tanto procurava. E eu creio, meu Deus, que assim também será com a tua filha. Assim também, Pai, será com o teu filho. O sobrenatural do Senhor vai acontecer. A tua bênção, a tua unção, meu Deus. Tudo aquilo que está retido, tudo aquilo que está preso no mundo espiritual, toda a resistência do inimigo. A nossa insistência vencerá a resistência do inimigo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoe a todos que estão, meu Deus, nessa corrente de oração, nessa campanha de Daniel. Abençoe, Pai, a todos que estão entrando aqui pela primeira vez. Eu quero, meu Deus, te apresentar todos os nomes que estão registrados aqui nessa corrente de oração. Pessoas, meu Pai, do Brasil e de outros países que o nome está aqui registrado. Eu quero orar, meu Deus, por todos os mais que vencedores. Que na área, Pai, da luta, na área, Senhor, da vergonha, os senhores façam mais que vencedores. Em nome do Senhor Jesus, diga, eu creio no sobrenatural de Deus para a minha vida. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém, diga, graças a Deus. Glória a Deus. Estamos chegando nos últimos dias da nossa campanha de Daniel. E eu creio que grande será o seu testemunho, a sua vitória. Amém? Ovelha querida, antes de você sair, eu te peço, compartilhe essa oração com 21 pessoas. Isso é um ato profético. Eu declaro que cada compartilhamento venha a ser uma bênção que você está enviando para alguém. E uma bênção que voltará em dobro para a tua vida. Amém? Coloque o link dessa oração no seu status também, tá bom? 18 horas, nós voltamos no horário sagrado, na hora da viração. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, velha querida. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.